E aí galera, quem não me conhece, meu nome é Alberto Neto e hoje eu vim a mais um vídeo desse canal E hoje eu tô aqui, tô até meio baixinho, tô assim na garagem aqui pra ver que até a carroça tá aqui Tomei até meu pito de fora aqui, né Yuri? E o carninha, esse cara adora carninha Galera, ela vem aqui rapidinho porque hoje é um dia especial, um dia, digamos assim Quem não sabe né, eu só sabe que eu vim com o teu namoro, né, tô quase casado com uma menina E até chamo ela de teimosa, porque tem um vídeo de não em namoro Quem não viu aí, veja aí, que ficou muito da hora, ficou muito elaborado Então hoje é aniversário dela, ela tá fazendo 21 aninhos E decidi fazer uma surpresa pra ela, porém, essa surpresa vai acontecer de noite Então, antes de mais nada, antes de enrolação, já deixa o seu like lá, compartilha, tá bom? Então, bora pro vídeo, tchau Muito tempo, finalmente desceu, hein, o aniversário dessa pessoinha maravilhosa Amor, uma perguntinha pra você, falei pra galera, quem é Franciscina? Quem é a vó? Quem é a vó? Ai amor, deixa legal pro vídeo, vai, pro pessoal que ama você, que fala, que gosta de você, entendeu? O que? O pessoal gosta de você, sempre pede, cadê sua mulher? Você trocou de mulher? Porque antes era cabelo branco, agora ficou ruiva, né? 21 aninho dessa pessoa, ela tá assim, galera, por causa que é de manhã Ela não jogou maquiagem, mas mesmo assim eu falo pra ela, não precisa jogar maquiagem Por causa que ela já é bonita sem maquiagem Tá bom, galera, eu vou deixar a madame aí, tá? E depois eu volto aí falar com você, tô ligando até o carro aqui, tá bom? Quer falar uma coisa? Não? Agora eu deixei ela no ponto aqui, como eu te falei, né, na rodoviária Né? E ela tá indo agora Então, surpresa que eu vou fazer pra ela, né? Vai acontecer só a noite, sabe? Tchau Tchau Já foi Então, agora eu tenho que levar a minha carrocinha, meu carro aqui pro conserto Novamente E... Depois E... Quero mostrar pra vocês o que vai acontecer a noite, tá bom? Vamos lá Então, galera, depois que deixamos a Francisquinha no rodoviário, o carro tá lá no conserto Né? Olha aqui, mamis Fazendo o quê? Brigadeiro Né? Pro aniversário da meninona Né, mãe? Verdade É, verdade É, tem algo a dizer? É, eu só tô enrolando, né? E quem vai passar ali na... Na cobertura... Na... Como é que fala? Essas coisinhas aqui Essa frescurinha, né? Vai ser ele Vai ser eu Tá bom Quem quer? Obrigado, tá? Eu não agradeço, mas tô agradecendo aqui Não dá pra ver Vou jogar até um farol aqui Esse já é de noite Tô aqui com aniversariante Olha, olha, olha Quem é esse cara? A galera tá com saudade de você, irmão? Ah, Felipe voltou Entra aí, entra aí Olha que buzinei Olha lá, Yu, ele foi lá fora Oi, Yu, vem pra cá Eu já escutei a voz do gorilo aí Ah, eu já escutei Já escutei Já entra, já Vem pra você Vem pra cá 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 Olha, ela ganhou até presente Olha De quem ganhou, de quem? Ah, mesmo Eu tô feliz Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Olha o que é isso aí Olha o bonito Esse daqui Olha o bonito Olha o bonito da Natura É Parabéns 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 Agora tá todo mundo reunido aqui, né? Por uma surpresa Que o Dudu Eduardo Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Marcos Parabéns Parabéns Pra você Nessa data Querida Muitas felicidades Muitos anos seguirá! Parabéns pra você! Merta na faca querida, mãos que lesfila, Muitos anos seguirá! Eu quero mais de quem é nada! Quanto é quente ir? É quente, é quente, é quente, é quente, é quente! É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora! OCA, Tipe, com Francieli, Francieli, Francieli. Pode chorar. Tem que apagar a melinha. Tem que apagar a melinha. Não, faz pedido, faz pedido, faz pedido. Aí não, tem que apagar. Aí... Um, dois, três e... É o primeiro pedaço que você cortou. Ah, eu mandei duas. É... Olha lá. Vocês não me entregaram, vocês não recebem a minha ligação. É mamelada! É mamelada! É mamelada! É, meu povo. Então foi essa. Essa foi uma coisa surpresa. Eu fiz a minha mulher. Né, mano? Tem algo pra dizer? O que você achou? A gente chorou? Hã? A mãe? A mãe? Só agradecer, né? E ele fez quantos anos? Quantos anos? O que você achou? Tá velhinha já. Então é isso, galera. Tá bom? Estamos aqui. Foi esse. Foi o vídeo meio curtinho. O que deu pra fazer. Esse aqui já é outro dia. Tá bom? O resultado também do bolo já ficou desse jeito aqui. 21 anos. Ela mesmo já tá comendo. E eu tô comendo todo o brigadeiro dela. E vou encerrando aqui. Tá bom? Então se cuida. Deixa aqui do like. E... Para o outro vídeo lá. Né, mano? Sim. Imagina até a minha vida. Tchau. 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 Tchau.